E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal Eu quero trazer pra vocês essa novidade aqui, padrão FIFA, que é o STX 2448 Fluting, tá? Uma grande novidade aí, que é o limiter de pico, tá? E no final desse vídeo aqui, fica ligado aí que eu vou deixar a explicação direto da Stetson aí pra vocês, né? Vocês podem encontrar muito mais informações aqui, direto também no Instagram da Stetson Quero agradecer muito ao parceiro aí, Gustavson, representações, tá sempre junto com a gente aí Mandando todos os lançamentos da Stetson aí pra gente, tá? Então tá aqui, esse daqui vai pro meu carro, família Se você quer ficar ligado aí no que vai acontecer com esse processador aqui Vou botar no som do meu carro, vou testar, trazer tudo pra vocês, todas as funções Então, tamo junto, né? Então já se inscreve no canal, já deixa o like aí, já compartilha esse vídeo com os amigos aí E vamos fazer o unboxing desse produto aqui, que é top Eu sei que você tá curioso aí pra ver como vem esse produto aqui Você vai ter experiência agora, como se você estivesse comprando agora E recebendo a sua casa e você abrindo a caixa Então vamos fazer esse unboxing junto aí, um abração e segue o vídeo Tá aí, família, nosso processador STX 2448 Fluting, né? Vamos apreciar um pouco a caixa aqui, né? Eu sempre gosto de... né? Repara na voz não, que eu tô um pouco resfriado aí, família Então tá aí, esse é o nosso 2448 Fluting, né? Processador digital, como vocês conhecem, é mais uma atualização do nosso 2448 Lembrando que esse aqui agora tem um limiter de pico de verdade, né? Então tá show de bola aí pra você fazer alinhamento agora com esse processador aqui Tem muito mais funções Quem lembra aí do 2496 da Stetson, que tem um tempão aí que não fabrica mais Então ele voltou aqui com algumas funções também do 2496 No fim do vídeo aqui eu vou deixar um vídeo mais explicativo direto da Stetson pra vocês, beleza? Então tá aqui, nossa caixa aqui, né? Tem o modo Fluting, RCA e alta, né? Que é VF e RCA Consequenciadores de saída, que eu vou utilizar aqui no meu sistema, né? Ele tem o equalizador gráfico Show de bola Roteamento de entrada Inversor de fase Filtro de crossover, né? Gerador de ruído, né? Pra você fazer o ruído rosa, etc. Na hora de fazer o alinhamento O controle de nível de sinal, que é muito massa, né? Ele já tem o controle de nível de sinal de entrada aí, né? Input A mais B E aí vai Recurso DSP E várias outras funções, né? De 9V a 16V Show de bola Peda 500g aí na média Então vamos tirar da caixa aqui Pra gente ver como é que ele vem Ó Bem interessante a caixa dele Aqui já vem como se fosse ele aqui, um processador Uma caixinha por cima aqui, protegendo Deixa eu abrir aqui Pra gente ter uma noção Aqui vem o manualzinho dele aqui E o O adesivão Da Stetson família Então tá aqui nosso processador Processador Fluting STX 24 48 Seqüência Show de bola Tá aqui O clipe Esse aqui é padrão FIFA, família É mais pesado do que o 2448 padrão É bem mais pesado, tá? Eu tô com ele na mão aqui Pode ser impressão minha também Mas Vamos abrir aqui Deixa eu tirar esse plástico Eu gosto de tirar esse plástico aqui Que é doido Ave Maria Se você comprar esse processador aqui Chegando na sua casa Você fazendo isso aqui Não pode ter que ter cuidado Pra não perder esse cabinho aqui Se for ligar via fio Né? Você vai precisar Tá aí Nosso processador Logo de cara Você vê com as mudanças aqui No botão Ele é bem mais ergonômico Ele tem uns quadradinhos aqui Pra você rodar Pra fazer regulagem Né? A galera gosta de ir mais assim Né? Mas ele aqui Tem um negócio assim Mais Ó Tem uns travinhas aqui Ó Na hora que você roda Você consegue sentir Tipo uns cliquesinho aqui Show de bola Né? Tá aqui nosso sequenciador 1, 2 e 3 Positivo, negativo e remoto Show de bola Monitor Se for o mesmo monitor aqui Com certeza É uma qualidade absurda É LED É Potência de entrada, né? Você vai controlar os volts de entrada 2 volts 3 volts 4 volts 1, 2, 3 e 4 Botões bem No padrão stets Né? Botões top de linha RCA A e B Em todos os canais 1 A e B Show de bola Entrada A e B Né? E você pode juntar O A mais B Entrada via fio Também Então Processador Tem bem a cara Do 24 4 e 8 mesmo Porém Com muito mais Tecnologia interna E prepara Que a estética Está trazendo Muito mais Lançamentos Para vocês Esse aqui É um do show de bola Esse aqui vai para o meu carro Esse aqui é padrão FIFA Vou colocar no meu carro E vou trazer para vocês O resultado Vocês vão ver o vídeo Regulando esse processador Tudo certinho No meu carro Tá beleza? Então é isso aí Um abração Valeu E fui E fui galera Lembra de deixar o like Compartilha o vídeo Com os amigos E manda para os amigos Novidades Lançamento top Diferenciado Esse aqui Família Um abração Valeu E fui Agora eu vou falar para vocês Uma novidade que vocês esperavam Em nossos processadores Agora você encontra no float É o limiter de pico Esse limiter Ele é um tipo de compressor Que vai limitar Os picos mais exagerados Do sinal de áudio Preservando assim O seu amplificador E seu alto-falante A limitação de pico Não afeta o nível Ou a intensidade média Do som Lembrando pessoal Que agora a unidade de medida É em DBU O mais 11.2 DBU É o antigo 0DB Original de fábrica Ele vem setado Para o limiter automático Onde você só acerta O threshold Eu posso vir aqui Desligar O limiter automático E aí ele vai aparecer As opções de hold Que define o tempo Que o limiter Você mantém a atenuação Antes que o ganho Inicie o retorno Para o nível normal E também eu tenho O release O que é o release? Define o tempo de recuperação E retorno do ganho Para o nível normal do sinal